É um animal, dentuço, que tem as orelhas muito grandes e que come alface e cenoura? Isso, 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 o coelho! Que te acerta com o joelho! Coelho! Que te acerta com o joelho! Brincadeira sadia à parte, o Yui acabou se machucando, que bom que não é grave. Ficamos na torcida pela recuperação.